Estamos de volta, senhoras e senhores, para o meu, para o seu, para o nosso, Patflix. Estamos de volta com God of War Ragnarok, sim, vamos com tudo, seguindo na missão, a gente acabou de encontrar o tiro, se você não viu o último episódio, é um vídeo de 4 horas, o link vai estar aí no topo da descrição, e se você não for assistir, você é mó vacilão, tá? E quem está vindo do outro vídeo, já chega deixando um comentário para dar aquela engajada, e pode comentar várias vezes, viu, vários comentários durante o vídeo, o vídeo é longo, eu vou fazendo perguntas, eu vou trocando ideia com vocês, eu sempre leio os comentários, então para mim seria bem legal se vocês respondessem, comentassem e tudo mais, certo? É isso, Patflix, link no topo da descrição, e vamos que vamos, rapaz, tem que avançar no game, que da hora, que da hora, que da hora, o tiro é muito grande, mano, ele é mais alto que o Thor, né? Eu acho que ele é mais alto que o Thor O que é isso aqui? Xiii É, a coisa está feia aqui, a gente viu no último episódio, né, que o Fimbo Winter... É o mínimo que eu posso fazer Caralho Nossa Mas ele é muito alto Ele é bem alto Vamos lá Por que arriscar a ira do Odin para me libertar? Bom, o Ragnarok está perto, você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar Vocês me libertaram só para começar uma guerra? Não! Tia Bom te ver de novo Mimir O que houve com você? Eu segui os seus passos, traição, cárcere eterno, torturas abomináveis nas mãos do pai de todos Você não merecia isso E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista era um pouco melhor que a sua A gente achou ele no topo de uma montanha, enrolado nas raízes de uma árvore O único jeito de soltar ele era... Bom, esse Grande prazer Pra todo mundo Você está bem? Essa luz faz... Faz tanto tempo Tem uma rocha lá na frente A sombra dela vai ajudar os seus olhos Bora Você disse que o Ragnarok se aproxima Então o Baldo... O Baldo morreu O Odin mandou ele encontrar um gigante Midgard E aí ele achou o Kratos Eu prometi levar esses dois para o pico mais alto dos reinos Se cortassem a minha cabeça e convencesse Freya a me trazer de volta Cuidado Não, 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 não Eu estou muito bem Eu pego você Espera aí, eu vou pegar você primeiro E você vai ser na base da porrada Eu joguei ontem, então eu já estou meio frio, né? Derruba ele, porra Você tem um arco, moleque Leixada violenta É isso Mentira Ai, eu preciso de ajuda Gravei, beleza Peguei esse aqui também Nossa senhora Ué Você é o deus da guerra Faz muito tempo que eu não sou Se o Odin começar o Ragnarok Você não ia lutar mesmo? Bem, se eu quisesse Ué Abriu uma onde você Ué 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 Caraca Pô, ele provavelmente pode ajudar de outras maneiras, né? Ah, eu falei para vocês lá no último No último que assistiu o último Batflix, tá ligado? Eu falei que esse aqui era o Era a nossa ponte, né? Nosso barco A verdade O que vocês querem de mim? Você falou do Ragnarok É o deus da guerra Que vocês queriam? É desse tir que precisam? Adeus Eu Me perdoe Eu agradeço pela minha liberdade Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra Ou pior que eu comando vocês Então me matem agora Minha vontade acabou Não vai voltar Ninguém vai te matar, cara É melhor do que viver para ver o Ragnarok Não queremos guerra Só algumas respostas Eu não sei como ajudar vocês Não importa É pelos gigantes Precisamos daquele tir De você Entendi Eu só quero uma boa noite de sono E talvez comida Vocês mataram os soldados Que traziam o meu jantar Cara Que tal terminar a história agora? Os filhos do Tornos atacaram Nós matamos eles Baldo tentou matar a Freira Eu matei ele Você pulou a parte em que a gente lutou para libertar as Valkírias E que os gigantes se foram E que eles me chamavam de Loth E os santuários Os gigantes se foram? Quando a gente chegou em Nyoturheim Todos estavam Mortos Mortos? Será que o Odin Não sabemos Eu acho que vamos sair daqui Antes do que a gente achava Nossa O que é aquilo? E forços de Asgard Os Enheriard Caralho Minuciosamente Meu desaparecimento Então puxa, filho Eles estão usando o céu Para viajar entre os reinos O Odin tem mais truques na manga Do que podemos imaginar Eles também estão descendo Em Midavelina Os anões vão ficar bem? Agora é tarde Eu vou se preocupar Temos que ir Já Caraca É agora, velho Vai, moleque Me ajuda Calma aí Que eu estou com o tomeado Bora, bora, bora Abra o portão Ih, carai Caralho Caralho O maluco só quer tirar uma pestaninha Numa cama E tomar um cafezinho O que foi, moleque? O que é que está fazendo? Pode conversar Sobre o que fazer? Há muito o que pensar Falamos de manhã Ah, tá bom De manhã Parado, não se mexe A hora que chega aqui É a hora da paz Qual que é a coisa que eu tenho pra você A gente com certeza Não vai atrapalhar nada Eu vou providenciar as acomodações Acho que vou ter que construir uma cama do seu tamanho Qual que é a boa aí, mano? É a armadura, parece Armadura de peitoral É a melhor proteção É a melhor proteção Nidavellir Mas ela não Complicado Porque eu preciso desse minério De Nidavellir E eu simplesmente não achei ele Deixa eu ver Prefiro que mais tempo Para melhorar minhas coisas Eu acho que ele consegue melhorar minhas Força 4, sorte 5 Força 12 Cara, eu vou ter que na verdade Começar a repensar minha build, né? Porque É Ai, eu preciso de mais defesa, mano Ah, bosta, né? Mas eu vou ter que fazer um pouquinho mais de defesa Hum Esse aqui joga a minha força para 28 Esse aqui eu consigo confeccionar até que baratinho Quanto que está essa melhoria aqui? É 1.200 Jack Silver Então eu daria, por exemplo, fazer esse Caraca Eu mandei ver Diz aí Hum Mano, puta Pior que minha build de força Está mó legal, né? Eu dou um jeito de esquivar Foda-se Isso não te protege Nem de um corte de papel Caguei Demorei para decidir Mas caguei É build de força, porra Eu ia começar com build de força Desde sempre Cara, agora eu preciso muito Desse minério de Nidavellir Talvez fazendo essas missões secundárias Saca? Não sei, mano Deixa eu descobrir Ah, a gente vai dormir? Dorme bem, neném Também vou Mas de manhã eu preciso conversar com a Treus Menino está complicado, mano Esse negócio de adolescência é foda, né, velho? Ah, todo mundo já foi adolescente um dia No que você está pensando? E eu quero Que tudo volte a ser como antes Ah, e eu? Queria subir numa árvore de novo Mas só são águas passadas Eu só queria que o Atreus não fosse tão Inquieto Me preocupo com a segurança dele Eu sei, cara Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo O rapaz está determinado a cometer os próprios erros E o pior é que eu acho que o Tire é um deles Nunca vi um homem tão acabado assim A dor dele é recente Você espera demais É, talvez Pena que a Freya ainda quer te matar Ela ia ser uma ótima aliada Isso está fora de questão É, achei que está mesmo Está difícil de dormir Ah Shhh Você não pode chegar desse jeito Tenho que fazer uma coisa em Midgard Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro A gente é, eu só Não sabia se você ia querer ir Eu vou visitar Uma velha amiga Hum Entendi Ou que tal não fazer isso Já que ela está determinada a te matar Ela não vai me matar Olha, você vê o melhor das pessoas E isso é lindo, de verdade E eu quero que você continue vendo O melhor das pessoas Sem perder a vida Precisamos dela Vale muito a pena Será que vale? Ah Eu estou jogando com a Atreus, velho Está falando do que? Um velho amigo Que você não vê há muito tempo Um amigo bem gigante Ah, Yomungandr 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 Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho Até a deusa vingativa Que quer te ver morto Então vai nos dar um tempo Para decidir não ir até lá Então você sabe onde a Freya está Não, não É, quer dizer Sim, mas Olha Vamos falar com a cobra primeiro E depois eu não te levo até a frente O que você acha? Nem fudendo Que eu estou jogando com a Atreus, velho Caralho Tô muito feliz, velho Será que vai ter combate? Que bom que você trouxe a sua chave de Yggdrasil Eu saí sem a minha Já se cansou de ter hóspede de Yggdrasil Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Olha o escuro do Atreus Que da hora Que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro Beleza Bom, muita coisa aconteceu E eu quero respostas Um baú Aí, garoto Regaçou a mão no baú, velho Moleque tonto Opa, calma aí Bora Meu pai disse que eu usei um feitiço Quando o Fenrir morreu Mas eu não sei do que ele tava falando Magia acidental? Isso é inquietante Hum, Kratos vai voltar aqui, hein Só por essas raízes aí A gente já sabe que o Kratos vai vir aqui Boa pergunta Não faço ideia também Tá, pergunta Vamos ver se eu tenho Ah Quando eu jogo com ele Eu tenho builds dele, né? Hum Inclusive eu posso aprimorar? Posso Aumento o número de flechas disparadas Tá, eu tenho uma habilidade ali Diferente, né? De arco Armadura Eu tenho a armadura dele, né? Eu posso colocar o traje de sobrevivência Mas esse aqui tá bem legal Hum E a gente tem a árvore dele Que é a mesma árvore que a gente já tinha Só que agora com melhorias, né? Esse aqui já é interessante Porque eu vou usar bastante essas explosões Vou ter os agarres inimigos por mais tempo Esse aqui é ele como É... Assiste, né? Tá tudo bloqueado, mano Pra gente não saber quem joga com a treuza até aqui, né? Executar um ataque vertical pesado Que arremessa inimigos Isso aqui é interessante Ao correr pressionar R1 Pra assaltar e atacar Ao se esquivar Segurar ele pra frente R1 pra executar um ataque O escudo R1 pra fazer o inimigo tropeçar e atacá-lo Olha que legal Isso aqui é legal, hein? Segurar R1 pra balançar o ar Que executar um ataque Pesado amplo Hum... Dano de pontão da flecha rônica Beleza Atira no barril É bom, né? Ótimo, Sindri Olha, mano E ele é muito... Mano, já tá muito divertido jogar Eu quero ver no combate, tá ligado? Mas... Mas a princípio Só de movimentar e tal Já tá legal demais, velho Bloqueado Como foi que o braço da estátua do Tyr Veio parar aqui? Se você achar um caminho Eu conto Ah, o braço da estátua do Tyr Foi o Kratos que derrubou com a cabeça Isso é uma ressonida Mas o caminho ainda tá bloqueado E não tô vendo mais nenhuma por aqui Espera Vou dar uma olhada Talvez precise ver de outro ângulo Vamos dar um rolê, então Sem chance de eu levantar isso Talvez com ajuda? Com a ajuda do Feito Vai saber por onde isso passou Cara, o Sindri é muito bom, mano Tudo que o Mimir tá meio... Tá meio... Tá meio chatinho nesse jogo O Sindri tá irado E o braço do Tyr? Seu pai devia um pagamento de sangue pro Thor E, bom Foi pago Nossa, que história boa Enfim Aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá Hum A gente tem companhia Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira Eu não vou botar a mão Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa Certo Aqui vou eu! O que é o pai? Nossa Se eu não jogar de... Se eu não jogar na base da flechada com a Terence Eu só tô errado, né? O Sindri tá mandando umas magias, eu acho Deixa eu entender alguma... Uia Ai, tomei uma pauada, velho Boa bomba, ô Sindri, caralho Legal Não cravou naquilo ali por algum motivo Valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques Você precisava de ajuda, né? Ah, qual é? Cara, o Kratos vai voltar 100% aqui, né? É inacreditável o tanto que eles estão deixando coisas que a gente sabe que são do Kratos Saca? Tipo, as raízes... Mano, raiz tem pra todo lado, né? Ih, provocou Caralho, como ia ser útil ter o Sindri comigo Com o Kratos Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto Não deixa nada de ruim acontecer A Freya não ia me matar E Jormungandr nem deve tá lá Fora que ele gosta de mim Só me engoliu uma vez Eu tinha decidido apagar isso da minha memória Bom, chegamos Eu disse, ele sumiu Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa Eu não tô falando da trompa Pior muu taion O olho do moleque Nem um pouco estranho Caralho Cuidado Caralho Nossa, que música foda. Nossa, que música foda. Nossa, que música foda. O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir então. Ele é desaforado até com a serpente do mundo, bicho. É a serpente do mundo, né? Tá falando de memória, nossa senhora. Se lá é besteira vocês me corrigem. Que a gente devia ter ficado em casa. Vamos voltar. A porta. Não viemos ver Mugandri desde o início de Fimble Winter. Eu tava começando a achar que ele tinha sido ido embora do Lago dos Nove. Mas o fato do Sindri tava certo. A serpente do mundo acordou quando eu chamei. Mas quando eu perguntei sobre o Loki e sobre o que devia fazer, tudo o que ela disse foi Yavinder. Não ajudou em nada. Não tem ideia do que bosque de ferro significa. Mas foi bom ver ela de novo. Caralho, esse arquinho, hein? Tá resistindo tudo. Qual era o seu plano afinal? Aparecer no antigo círculo do Conselho das Valkírias, torcendo pra Freia, tá de bom humor? Bom, agora que eu sei onde ela tá... É, é exatamente o que eu vou fazer. Merda. Não diz pro Brock que eu falei palavrão. Não aguento quando ele se acha. Aí, o Baldur tentou matar ela. Não tivemos escolha. Não sei bem se ela vê dessa forma. Bom, eu que não vou perguntar. Além disso, as flechas eram suas. Você tem toda a razão. E por isso eu recomendo que a gente não faça isso. Caralho, esse entrei é muito ra... Ai. Calma aí, Cindy. Não deixa o corpo parado aqui, não. Beleza. Não enxerga do nada. Caraca, ele bate bem, filho. Caraca, ele bate bem, filho. Ui. Não enxerga do nada. Eu vou ter que jogar pela placa de captura, mano. Não enxerga do nada. Nada, 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 nada. Nada pra trás, beleza. Eu tenho que ficar de olho na placa de captura, mano. Senão eu vou deixar passar coisa. Eu expliquei no outro vídeo, né? Mas, resumidamente, pra que vocês tenham uma imagem melhor no vídeo, eu preciso piorar um pouquinho a minha imagem. Da minha tela, né? Oxi. Errei o caminho. Daí sim, a gente tá perto. É por aqui mesmo, porra. Não é aqui. Aqui, ó. Caralho, não tô jogando nada. Nada, nada, nada. Dessa vez. Dessa vez. Eu nunca mais quero fazer isso, se é o que você quis dizer. Na loja? Bom, se não posso te impedir, é aqui que eu te deixo. Eu vou ficar e consertar isso. Você que sabe. Ih, caralho. Agora vamos sozinho, hein. Olha, o atreuzinho tá corajoso, filho. Acabou aquele menininho que tinha medo, que tinha dúvidas. Umas crisesinhas emocionais. Acabou. Agora é só coragem. Tenho que achar outro caminho. Tem certeza que quer chegar lá usando a ponta de flecha que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa. E é um lembrete, pra eu ser melhor. Tem que ter uma arma pra ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim. Se te faz acreditar que você pode convencer a Freya de alguma coisa, é sim. Eu tenho que tentar. Legal. Segue em frente, atreuz. Opa. De alto. Deixa eu falar. O mapinha do atreuz tá dando dinheiro, hein. Hacksilver, no caso. Você nem tem um plano. O Brock diz que tem gente que se sai melhor no caos. Eu acho que ele tem razão. E por que você acha que isso vale aqui? Agora é vida ou morte? E isso é o Ragnarok. Não dá pra fazer nada e a gente não tem mais opção. Viver. Viver é uma opção. Eu acho engraçado porque o Kratos, ele... Né? Ele não é tão... É legal isso. Ele não tá tão preso ao Ragnarok, né? Porque ele não é... O Kratos não é nórdico, né? Então, de fato, ele é um forasteiro. Só que o atreuz é nórdico. Então, eu acho que no final das contas também, isso é um negócio que a gente tem que levar em consideração, né? O Ragnarok pro atreuz, ele é muito mais impactante do que pro Kratos, né? Quer dizer, tirando o fato de que o Kratos é pai do atreuz. E aí, óbvio que... Que esse é o principal motivo, né? Ah, sabia que algum de vocês ia tentar me enganar, bubão. Você acha que eu nasci ontem? Pega ele no ar e deixa ele cair no infinito. Legal. Mas é sua Anitta. Hmm... Beleza. Problema a menos. Olha a sequência rápida do atreuz, mano, né? Muito forte, velho. Cara, se o meu pai me visse agora, ele ia ficar louco. Peraí que eu liberei um... Um baú aqui. Eu tava ali, provavelmente, ao caminho de avançar, né? E eu liberei o baú. Cara, muito escuro, viu, chat? Mesmo essa hora aqui. Eu imagino que pra vocês também deve estar bastante escuro. Intensificou bastante aqui a sensação de Fimblewinter, né? Bom, também tem que lembrar que a gente, de fato, está indo à noite, né? O Kratos foi dormir e o Atreuz saiu de madrugada. Nada, se ele confiasse em mim. Como posso confiar se você mente? É, até que faz sentido. Talvez se você me escutasse, eu poderia dizer a mesma coisa. Ih, com quem você acha que eu aprendi? Que alfa! Pronto! Pronto! Ô, filha da mãe! Ai! Tá ok, me enrolei um pouquinho aqui. Vamos pensar só um negócio. Estranho jogar God of War sem ser com Kratos, né? Estranho, né? Estranho, estranho, estranho. O meu ataque de R2, o ataque pesado carregado, ele... Por que não confia nela? Por que não me conta? Ele ativa o efeito da minha flecha. Legal isso. Muito escuro. Não saiu nada. O chê? Hm. Tranquilão, velho. Eu sou um arqueiro. Caralho, pode pá. A gente não tem bússola com a Treus, né? Bom, a gente tem mapa, pelo menos. Mas não tem bússola. Agora que eu me liguei. E vai ter tamanho de arena. Caralho, ele é aí. Beleza. Esse aqui, o negócio dele é só dar a primeira esquivada, né? Caralho, que irado. Se eu dou a esquiva segurando a flecha, ele dá um... Um Dolphin Drive, ó. Que maneiro, velho. Ó, que irado, velho. Caraca. Esse movimento é irado, mano. Nossa, velho. Acertaram muito na gameplay do Atreus, mano. Tá, tá ali em cima que eu tô vendo. Ahn... Não tá, não. Ué, deveria ter um... Explosivo por aqui, mas tudo bem. Caralho, mas a Treuzinha tá dando um caldo, hein? Ai, caralho. Eu consigo, né? Pior que... Eu consigo. Não falta muito pra chegar até a freia. Eu gastei uma cura. Eu gastei uma cura errado, né? Caralho, ainda não apareceu o baú. Não, eu deixei aquela fita ali, mano. Tem algum esquema que eu não... Que eu não fiz a leitura. Mas vambora. Seguiremos. É você aí em cima? Olá, embaixo. E aí? Já caiu na real? Cai. Quer dizer, é... Eu não vou mudar de ideia. Ah, você tem dúvidas? E você não tem? É melhor do que se arrepender. Não sei se concordo. Mas vai lá. Quem sabe você não se arrepende também. É. A porta tá ali. Caralho, mano. Oi, Freia. O quê? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Tá. Eu acho melhor eu não mencionar isso. Gente. Como, Freia? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. Caralho, ela tá ali, bicho. Aqui vou eu. Caralho, tá vivendo pra matar o Kratos. Tá vivendo pra matar o Kratos. Freia! Devia ter ficado com o Sindri. Espera! Para! O seu pai. Onde ele está? Não tá aqui! Ele mandou você vir? Não! Ele não sabe! Não devia ter vindo. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Você é melhor que isso! Hum. Apostaria a sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar pra eu poder dizer por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai, pode poupar a voz. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegar. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu o pai se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? Em Jotunheim. Soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Eu acho que... Eu tenho que... ajudar a deter o Odin. De algum jeito. Mas como os gigantes morreram e você não luta contra ele, o Odin já venceu. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda me falta muito! Tá. Mas achamos o Tir. Caralho, a menina tá ficando em choque. O olhar dela tá muito bom. Ela tá com o olhar de fúria, sabe? De malucaça. impossível! Os nove reinos estão fechados! Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. vai embora daqui. Vai e não volte! Antes que eu mude de ideia. Não espere a mesma piedade para o seu pai. Apostou alto, hein, Atreus? Caralho! Tá maluco, filhão? Apostou alto demais, velho. Na loteria da vida ele apostou e foi de Alwin, filho. Cê é louco! Ela tá, mano... Oh, caraca! Que arte animal! Ela tá com um olhar, mano, de loucaça! Resto de metal o tempo do Tir fundidos com uma Ressonita que é com o espírito do guerreiro. Impacto sônico. O olhar dela, velho. Ela tá assim, ó. E ali ela vai falando as coisas, ela vai concebendo, tá ligado? Tipo... E é um olhar aberto sem erguer a sobrancelha. Não foi, não. admitir pro sim. Foi não, foi não, moleque. Valeu. Valeu só por quê? Porque eu sei que ela usa raízes e o Kratos tem fogo. É isso. Tá na hora do Kratos, inclusive, né? Ser o próprio Ragnarok, né? Sem piedade. Não é o Kratos que a gente conhece? Como que eu saio daqui agora? Opa, aqui. Caverninha escura. Não é não? Ah, e o Ragnarok. O Ragnarok... Eu sou o Ragnarok, garoto. Ai, cortar a cabeça da freia. Fiar o milioniro no cu do Thor. Sim, eu disse que dava conta. Mas acho que ela não vai ajudar a gente. Ah, cadê o seu cordão? Ah, eu fiquei pensando e me livrei dele. Ela pegou, não é? Pegou. Hoje foi seu dia de sorte. Me diz, qual foi a sensação de agir no caos? Eu... Caralho, qual foi? Ai! O que é, amor? Tá achando que essa coisa tá em árvores? Vai que esse granal é chato. Vamos apelar em cima dele, sim. Opa! Ai! Que pariu aquela fúria. Caralho, calma aí. Cinder, me ajuda! Cadê a fúria? Eu conserto depois. Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente. É, boa ideia. Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal. Nem pensar, ele vai te matar. Verdade. Literalmente, isso que é o pior. Falando em abrir o jogo, eu quero a sua opinião sobre uma coisa. É algo que eu escondi do meu irmão por muito tempo. Eu conto no caminho. Vamos lá. Será que eles não alcançam? Resolvido! Que isso? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, ai. Eu gostei. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. E aí Tá para torre de alfa agora o que você dizia mora do antes de você nascer teve um acidente na forja O Brock morreu Ai que legal, finalmente Eu não podia aceitar Eu fui até o Lago das Almas em Alfheim para trazê-lo de volta Legiões de almas tentaram me impedir Eu ainda sinto elas na minha pele Mas Eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele Sim O Brock acha que ele só desmaiou Eu menti para ele desde aquele dia Mas agora isso está me corroendo Você tem que contar, ele tem o direito de saber Na hora certa E você devia contar para o seu pai Não é a mesma coisa Sério, agora Vamos acabar com aquele ali É o combinho Barril do Sindri Porradinha Uma coisa boa Salvou a vida do Brock Eu causei problemas Não Eu tomei uma decisão Que nem era a minha Como assim uma decisão? Eu Eu não podia ficar sozinho Quando viram ele, os outros anões Nos rejeitaram Então a gente foi embora Fizemos a nossa própria casa Bom Não dá para mudar o passado Mas ele não define quem você é Vamos para casa antes que meu pai acorde Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite Tri Tri? Tri louco Para Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? Ah, deixa para lá Não Esse foi pior Percebi assim que eu disse Certo Vamos Olha aí, coisa boa Agora que eu entendi Que o elevador tinha subido um pouco mais Porque ele colocou essa pazinha Não tinha Não tinha Não tinha sacado Odeio voltar para casa de mãos vazias Depois do fracasso com o Tir Eu só queria Espera um pouco, pequeno Yoto O Tir pode não ser tudo o que você esperava Mas um fracasso Você salvou a pele dele E isso não é pouco, não E talvez ele ainda nos ajude É Mas o meu pai não vai continuar nisso para sempre Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo Bom Não vamos ser pegos e piorar tudo Quando a gente chegar Eu vou limpar nossos rastros no portal E entrar por trás E você Haja naturalmente Mas Seja rápido Esse negócio Agora se eu saísse Se o Coito estivesse olhando Já assim Para o portal Onde você estava, garoto? Não é esse risco Que me preocupa Confiamos no caminho Em que eles nos querem Confio na sabedoria deles Isso é o mais próximo De ouvir algo Diretamente deles Certeza de que os gigantes Não iriam querer a guerra Eu disse que eles eram sábios Pela minha experiência Isso também é ser pacífico Oi carinha Disse que ele voltava Atreus Onde você estava? No banheiro Espero que estejam com fome Meteu Fui cagar Bem que nem eu Eu já vou descer Que da hora Todo mundo reunido Isso é Uma linguiça? É Por aí Eu lembro que comida Era a melhor Você quer tentar Cozinhar para todo mundo Ô bonitão Eu aceito E? Atreus Estamos pensando Aonde ir Ah E Para onde vamos? Aufheim Terra dos elfos Aufheim? Se eu odeio Aufheim Para que se mudar Para lá? Se mudar? Não Vamos Atrás de informações O santuário de Groa Garoto Seu pai disse Que encontrou ele lá Groa? A guardia do conhecimento? Ah Talvez tenha um segredo Lá para eu descobrir Isso Quem melhor Do que a vidente Que viu tudo? Eu não sabia Se você Deixa para lá Que ótimo Aufheim Aê Lembrem que é isso Que vai levar vocês Até lá Quer saber? Hã? Vou construir uma mesa maior Sobra mais Sobra mais Bom Assim que o seu pai Estiver pronto Se meus conselhos Podem ajudar A achar as respostas Que vocês buscam É o mínimo Que eu posso fazer Para retribuir Além disso Vai me fazer bem Ver a luz De Aufheim De novo Aquela luz Elfica É mesmo da boa Bicho Estão humanizando Muito Kratos Muito Muito Vocês viram? Deixou ele ali Tipo sentado Comendo Devagarzinho Assim De Buenas Tipo Mano Mano Muito foda Tá? Muito foda Levemente preocupante Mas muito irado Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no Kratos O que eu consigo fazer Na verdade Eu acho que talvez No Machado Eu tenha Já Não tem Ataque Rônico Pesado ainda Nossa Eu lembro Eu acho que tem melhorado Isso aqui Mas tudo bem Laminas Força e sorte E eu tô com Força e recarga Vou colocar um pouquinho De força e sorte Nele então Por um tempo A pulha Tá ali Relíquia Tá ok Eu posso aprimorar Ele com XP Ai não Caguei Mano Prefiro usar O em habilidades Lâmina do caos A gente tem Melhorias pra fazer Modificações De habilidades Desbloqueadas Amplificam Um aspecto De uma habilidade Selecione uma habilidade Com engate Símbolo de modificação Aberto E pressione X pra V O XP Pra desbloquear Símbolos de modificação Pra uma habilidade Mude a vontade O símbolo Depois que ele for Desbloqueado Compro modificação De modificação De modificação Agora Ele me deu XP Eu posso ganhar Dano Com meu puxão De Hyperion Proteção Aumenta levemente O dano Aumenta muita Resistência A dano E o efeito De estabilização Durante Aumenta muita Carga de Imolação Cara Eu gosto de Aumentar a Carga de Imolação Já me convenceu Ok Então a gente tem Algumas modificações Pra fazer Eu posso melhorar Isso aqui Beleza Isso aqui É só melhoria De combo Tá Gosto Também Beleza Deixa eu ver Se eu tenho Melhoria Pra fazer No Atreus Como Assiste Mesmo Legal E Leviathan Vamos ver O que a gente consegue Fazer de melhoria Pro Leviathan Sequência Rápida Beleza Eu melhoro Meu combo Tá Pressione R2 Durante O despertar Do gelo Despertar Do gelo É deixar A Lâmina Com Gelo Não Cilada Da serpente Segura R2 Pra executar Um ataque Brutal Com o machado Que arremessa O inimigo E causa Muito dano Mais Arremessados Legal Gosto Isso aqui Isso aqui Arremesso Rápido De Boomerang Legal Beleza Eu vou guardar Uns pontinhos Pra depois Depois a gente Começou a pensar Nos santuários Que já vimos E seu pai Se lembrou De ter visto Da groa Fora do Templo Da luz E agora Que a gente Já pode Ir pra Alfheim Ficou claro Qual é o caminho Mais prudente O homem Mais inteligente Do mundo Não erra Um passo Mesmo Sem ter Pés Se me Perdoam A ironia Sempre gostei Das nossas Conversas Sabia Sim E é bom Ver você Livre De novo Meu velho Amigo O tiro Tá se Encaixando Legal isso Gosto Gosto Quando o jogo Faz o sabor Da mano Logo Encontro Vocês No portal Amigos Mano Mas estão Humanizando Bastante O Kratos Então a gente Vê sinais De afeto Dele Com Com a Com a Esposa Muito Com Atreus Preocupação Né Tipo assim Pô Tô Preocupado Mula Que eu só queria Que ele Voltasse Naqueles tempos Mais simples Posso dar Uma olhada Em você Eu prometo Ser breve Que isso Cara Que porra É essa Nossa Que físico Impressionante Ele é capaz De uma imensa Variedade De atos Violentos Imagino Eu O que que é Isso Ah Esse deve ser O esquilo Que cuida Da árvore Do mundo Esse aroma Formidável Será que Desculpe a intromissão Ah sim Resina de âmbar Fica deliciosa Com um toque De tinta de lula Não Não gosta De provar Coisas novas Não é Pera Se você é o Ratatosker Por que você Fica tão diferente Quando a gente Pede sua ajuda É uma longa História Mas tem razão Eu sou o Ratatosker Verdadeiro Já o Ratatosker Que você conhece É apenas Um dos meus Espectros E ele é Bem desagradável Eu considero Ele tão distante De mim Que é Praticamente Outra criatura A propósito Amargura Você gostaria De ver Seus amigos Foda-se Tô culpado Já era De se esperar Enfim Agora que eu Já cuidei De toda a resina Pra você Você quer A semente De volta É uma semente Sem dúvida Uma semente Da Iggdrasil Pra ser exato Agora que meus Inquilinos Anões Fizeram Certas Modificações As sementes São necessárias Pra abrir Novos destinos Na minha árvore Sua árvore É? Sim Minha árvore Venham Vou mostrar Caminhos de vida Claramente Tem assuntos Importantes A tratar Como galhos Da Iggdrasil Campos de treino De Niflheim Guardam tesouros Secretos Alfheim Possui uma jornada Longa e difícil Pode haver assuntos Pendentes De Svartalfheim Decida com cautela A semente Que vocês acharam Libera Niflheim Um reino Muito antigo E meio pegajoso Aqui é Niflheim Reino disponível Pra viagem Eu só tenho uma Que é meu objetivo Então foco Durante a viagem Talvez você possa Me contar Sobre sua visita Anterior A Terra dos Elfos Claro Será que a gente Quer contar? Complicado Hein Foi o primeiro reino Que a gente foi Usando o seu tempo A Freya tentou Vir junto Mas o Odin Lançou um feitiço Nela E ela não pode Sair de Midgard Que terrível Daí a gente lutou Contra um exército De Elfos escuros Pra chegar Até a luz Vocês interferiram Na guerra dos Elfos? Não por escolha Queríamos energizar A Bifrost E eles atacaram E os Elfos escuros Cobriam ela Com aquela coisa Pegajosa da Colmeia Quando liberamos a luz Os luminosos voltaram As coisas estavam melhores Niflheim Pareciam, é? Nossa Tem que melhorar Meu escudo, né? Engraçado, né? Assim Logo no começo Ele me deu bastante Opção de build, né? Escudo Não sei o que Eu pensei Meu Deus do céu Que medo Já faz tanto tempo Não sei pra que lado O templo tá Mas é lá que a gente Vai encontrar o santuário Da Gro História partida É Não é fácil De consertar isso Um grafite no território Grafite No território dos Elfos escuros Próximo a uma estátua De ancestrais Desse povo Os Elfos Antes da divisão Entre luz e escuridão Qual é a mensagem Exatamente E pra quem é? Os Elfos viram a estátua E ignoraram Ou estão mais preocupados Em dominar a luz Vejo Vejo que os Elfos Continuam em guerra É As coisas não estão melhores Em Alfheim Eu acredito até que estão piores Estou um pouco preocupado E vou te falar Alfheim é um lugar Com boas lições Para o treu Eita O Fimbo Winter Pegou Alfheim de jeito Não Tempestades atingiam Os desertos de Alfheim Antes do Fimbo Winter O deserto vivo A joia de Alfheim É o nosso deserto Mais sagrado e fértil Ele é repleto De uma diversidade Inigualável de vida Desde os majestosos Ráfugufas E a canção das areias Melodiosa deles Até a grande variedade De tartarugas E lagartos Encontrados no Ijarta E os bandos De gazela E ibex Que ficam Pelas dunas mutáveis Todas as criaturas Do deserto Estão vivas Pela graça da luz Pare um pouco Para observar A grandiosidade Do lugar E reflita Cuide bem Do seu reino Espera Ouvi alguma coisa Lá fora Alguma coisa Grande Tá sofrendo Nosso objetivo Está no tempo Não no deserto Ali O templo da luz O santuário de Glow É lá em cima Farinha de outro saco Caralho Nunca tinha escutado Da expressão Da expressão Assim Muito calmo Bicho Muito calmo Muito silencioso Tem uma barricada A frente O que são Essas pedras Brilhantes Pedra do anoitecer Um material raro Que pode levar Milen Refletir o arreveço Do machado O indicador Do reflexo Mudará de cor Quando houver Alinhamento Com o alvo A luz de Alphine Se une a uma pedra Cristaliza E cresce como musgo Em uma árvore caída Uma maravilha Dos nove reinos Não entendi direito Hein guys Parece que eu estou tentando alinhar Com algum alvo Tem uma abertura na cerca Ah Peraí Calma Deixa eu ver se eu entendi Ali tem alguma coisa O indicador de reflexo Mudará de cor Quando houver alinhamento Calma Atreus Caralho Eu não entendi Só que tem alguma coisa Ali Peraí 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 Tem um buraco Ali Não sei se é isso Que eu estou tentando Atingir Ah Mas tem uma Do outro lado Tá Eu estou bem confuso Tá É Eu estou bem confuso Tem uma abertura na cerca Ah A abertura está aqui Eu vou Ali Muito esperto Tá É Eu sinto que eu estou deixando coisa para trás Tá Mas eu não vou ficar maluco também ali não Porque se não Ai O cheiro deles é horrível O cheiro deles é horrível É sempre reclamado o cheiro desses bichos É que eles devem ter cheiro de Deve ser de enxofre né Sei lá Eles falam né Que os bichos pegavam metade Não sei o que Do O que eu não lembro Qual é o papel dele Há muito tempo Freir dos Vanir Viajou até Alphine Onde descobriu uma terra devastada pela guerra Com os poderes divinos que tinha Ele começou a cultivar uma leve paz entre os elfos Ih caralho O que que ele disse Que essa paz acabou assim que ele foi embora Oxe é o tiro Estava chegando lá Ouviram isso? Ah não Chega por favor Vocês não tem que fazer isso Hum Ai Guerra filho Não tem Não tem essa Eles atacaram a gente Eles atacaram a gente É então O que o seu pai disse Eu acho que eu sou um engenho Não Só é otimista Velho amigo O Mimir Kutir deu uma maneirada né Ainda bem mano Isso aqui eu ainda não posso né Melhor deixar pra depois Acho que ainda não temos os recursos Moleque Moleque eu vejo essas aberturinhas aqui ó Isso aí pra mim tá com uma cara de Mjolnir mano Nossa isso tem uma cara de Mjolnir Nossa não tem? Hum Tem tem muito É tão alto O que veio por cima da última vez Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo É um portão mais antigo Feito para incentivar a cooperação entre os elfos Mas parece que está vedado há um bom tempo Eu vou primeiro Atreus Me diga quando eu estiver na metade Então O que tá acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino Quando Freire estava aqui Luz e escuridão Juntas em harmonia Que tal Atreus? Tá bom Eu acho Pai Agora é você Infelizmente para Aufheim Freire não conseguiu aceitar a decisão da irmã De se casar com Odin Ele abandonou esse reino E voltou para Balahar Para ser justo Os Aesir incendiaram ele aquela vez A porta devia ter aberto A gente causou desequilíbrio Tenho Mas o reino não tá Não mais Pai Tenta puxar pro outro lado Isso Pisso E tir Vai empurrando pra frente É isso, mano A gente desequilibrou o reino A luz comanda aqui As sombras foram extinguidas Só que isso causou desequilíbrio, mano Caralho Vamos Eu não sou muito fã dessa teoria, não De que O bem e o mal Tem que estar em equilíbrio Mas também é aquilo Quando você se coloca no papel do bem, né Acho que todo mundo é Todo mundo é herói da sua própria história, né Por que uma estátua de um elfo escuro no Templo da Luz? Eles eram assim antes da divisão A divisão? É Os elfos nem sempre foram divididos entre luminosos e escuros, sabia? Essa estátua representa os elfos antes da guerra Antes de descobrirem o poder da luz Isso A pedra faz um pouco da luz pro seu machado Bem útil Bem útil mesmo E está lindo aqui Mais um cenário muito bonito, né Que barulho é esse? Não tem por que estragar a surpresa Nossa É a luz Ai Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim É o fim do Winter Você acha? É claro Deixou a luz instável Então a base desse Poço de Luz É o Lago das Almas É Depois da criação dos Nove Reinos Almas começaram a se concentrar naquelas almas Quando os elfos descobriram o potencial dele Fizeram o templo pra usar essa energia Foi um grande sucesso Muitos deles ficaram viciados no novo poder Foi assim que os elfos luminosos surgiram Caraca, mano Caraca, mano Vai ficar azul Eu tenho que acertar o cristal Mas eu chutaria aqui aquele cristalzinho ali de cima Mas parece que não Tá meio confuso essa questão do reflexo ainda pra mim Eu não sei se eu que sou muito burro Ele dá uma boa ajeitada, mano Tá muito bonito Tá muito bonito Pra mim tá um pouco mais escuro do que eu gostaria Mas, mano, eu tô vendo a placa de captura aqui Tá muito lindo Ih, caralho Deixa eu falar com eles de novo É o melhor deixar esses dois cuidarem Nossa, mas foi cortado no meio, filhão Aí Poder emplacável Caratelos tá lutando demais, filho Pobres almas Estranho, vieram nas pontes de luz Mas agora elas sumiram Tive uma ideia pra atravessar Ainda bem que você ainda pode destruir estruturas Quando desiste da violência O usuário aguarda Caralho, é muito bom Ele faz isso às vezes Às vezes, toda hora a gente larga o nosso objetivo e sai fora O templo está tão diferente Estava todo quebrado e coberto de coisa de colmeia Da última vez que a gente veio aqui Esses elfos usam a luz de Altheim Para aprimorar o tempo Pelo visto, eles estão... Com certeza parecem mais perigosos do que da última vez Essa era só a infantaria Eles vão ficar mais perigosos conforme a gente subir Ótimo Caralho Não é que eu caí A gente só gosta de explorar bastante Ah, mano Muito bom isso É, ele sabe Cadê? Oi Valeu, Atreus Ele sabe A gente só gosta de explorar bastante E não deixar a coisa para trás Queria ver isso aí O que ele me falou ali Matreus Matreus, você é burro, hein? Mr. Cadernetica que implanta uma bomba de fogo Ela explode após um breve intervalo Ai, meu Deus Como? Vai ter que ser na base do reflexo Ou eu vou ter que abrir isso aqui de algum jeito Ali, ó Já achei, ó Ó, ó A brincadeira de mau gosto Que é esse negócio de ficar refletindo machado aqui, mano Que eu acho que eu sei como, ó Não vai, mentira Ai, caralho Ai Ai, ai, ai Aqui Que? Peraí, ó Se eu vier aqui assim, ó Ah, mentira Tem que pegar em cheio Porra, não poder pegar na volta é sacanagem, hein? É engraçado Tem determinados momentos aqui Que ele aparece tipo uma marcação Aí te dá a maior impressão Peraí, ó Tá muito perto, mano Não é possível, mano Eu devo ser muito burro, cara Desisto Desisto nada Peraí Eu fiquei uns 20 minutos tentando Desisto Desisto Não é humano Não acerta Tá? Aliás, eu meio que acertei Eu peguei um ângulo aqui Eu meio que não vai Ó Foda-se Ó, passa ali Foda-se Muito bravo, mano Eu tô aqui há muito tempo, velho Ai, chato Pior é que vocês vão abrir aí qualquer Vocês depois vão ver qualquer outro youtuber Streamer Fazendo Vai fazer de primeira Aí eu vou ficar com essa cara de besta Mais besta A cara de besta eu já tenho Vou ficar a cara de besta vezes dois Não consegui, cara Não consegui Vambora Vamos, atreuzinho Chega Vamos continuar Ó, me deixa explorar, tio Olha, o cristal tá ali Tem pedra do anoitecer lá em cima Caralho, bicho Não dá pra enxergar nada Mais lirismo inspirador da mente de Kavazi Mais elfos luminosos na frente Eu cuido disso Não parece uma boa ideia Então dá hora, tio Eu cuido disso Cuida nem dele Vamos lá no cú Olá, amigos Saudações Nós viemos em paz Ai Vai vir pra cá e vai ficar quietinho Foda-se Tô puto, velho Ô, esses elfos são muito chatos, mano Boa, atreuzinho Boa, atreuzinho Regaça Regaça, atreuzinho Vai Tomar no teu cú, elfo chato Pelo menos eu tenho bem Agora eu entendi Por que continuam tentando Os elfos escuros querem deixar as almas da luz em paz Mas os luminosos querem continuar aumentando Resumindo, é isso mesmo Então, qual lado tem razão? Quase nunca é simples assim E não é da nossa conta É um conflito entre os elfos Eu disse isso da última vez Que viemos pra Ralfheim Certo As lições do Kratos, né, mano Fala pouco, é bruto Mas normalmente ele tá certo Gente Eu não tô jogando nada Não é possível O cara Fizeram um monte de portas de luz Hum Fortificações É, ninguém queria os elfos escuros Mandando em tudo de novo Então, mas aí lascou, né Porque Apesar que eu tô vendo uma corrente ali embaixo Talvez seja ali Porque aqui não tem o que fazer, não Aqui, aqui tem um salto Boa Aqui, ó Receba Vamos continuar subindo? Não Dá uma seguradinha aí Acho que esse não é o caminho pro santuário Sabemos Tem um baú aqui Ah, entendi Desculpem a falta de paci Ah, complicado Ah, tá, tá, tá Ó, esse aqui, ó E eu vou puxar ele Você vê Tá bom Tô gostando do tiro Ele é interessante Ele é interessante Antes da chamada de ruína do dragão A granja não é mais a mesma Mas ela vai abater muitos inimigos Antes de não poder mais ser usada Vídeo do Kratos ficando mais complexo Ai, caralho Odeio o pesadelo, mano Tô muito chato Vamos continuar Na sua direita Atrás de você Beleza, limpo Sempre ele, né Toro bem babaca Vou deixar com vocês Que isso, cara Que isso, cara Ah, não bloqueei esse ataque Caralho Me salva, Treus Caralho, não deu Caralho, o loot é complicado, hein, mano É um mini Dois mini bozinhas Eles batem bem Batem a distância Não, não Não ornei aqui, não Vambora Eles vão cravar o primeiro rápido Vai Ai, caralho Caralho Caralho, mano Bem difícil, velho Encontro vocês do outro lado Encontro vocês do outro lado Que outro lado, Tier Você falou Eu tinha que quando do outro lado Você tá aqui Do meu lado Literalmente Então agora Agora você me deixou meio perdido Mas eu acho que não deve ser por aqui não Deve ser por cima Será? Nossa, eu tinha que saber mesmo Eu pular Então, cadê as pontes de luz? Eu tinha pontes de luz Antigamente Agora a gente não tem mais E aí Ah, tá O tio fez o caminho aqui Eu não enxerguei Oh, não Poucas ideias, hein, mano Pouquíssimas ideias Calma, agora calma aí Agora você vai esperar Porque eu não vou deixar Baú pra trás, né Vocês me conhecem Não é por... Ah, gente Outro mal Tá 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 Ah, entendi Tem que ser no momento certo Beleza Gancho pra cá Vem pra cá Pô, podia abrir essa porta, hein Ah, boa Vai ter pra usar Porque senão vai ficar pendurando Que nem um Homem-Aranha ali Pela madrugada, né Liberação marcada por Huno Um berloque simples Que representa o renascimento Acessório Na hora do Kratos Também começar a meter uns berloques Nessa barba, né Tá mais norte Não é não? Acho nem mal Tchau Ai São os cristais, né? Que é outro jogo. Não, burro! Essa estatua cair sobre um abelho. Caralho, logo uma explosão de luz. Olha os cristais de luz ali no chão. Hum... Ah, esse volta. RC... Hum... Cara, calma. É um CRN. Hum... Calma que eu acho que eu já sei, hein? Aqui, ó. Ah... Não. Não, tá. Porque senão não dá tempo, né? Então eu vou ter que me posicionar mais ou menos aqui. Aqui eu tenho visão de todos. Não tenho do de baixo. Boa, garoto! Às vezes eu não sou tão burrinho, vocês viram? Uh, garoto! É... Hidromel, né? Ah, mas agora eu preciso de dois. Puta, e pra vida eu preciso de seis, né, mano? Da maçãzinha. Ali. O quê? Olha o quê, moleque? Ô, Atreus, vamos combinar de você não me dar esses sustos aí, na moral? Na humild... Na humilda, na humilda. Nada. Doe, não Rossus. 000H度, um truque. Não ,わ quae? Vai junto alguém sim! Ah! Se eu acerto no reflexo eles, mano. Se eu acerto, eu acerto, eu acerto, eu acerto, eu acerto. Eu acerto, eu acertar, eu acerto, eu acerto, eu acerto. Ah, quer saber? Caguei Mano, se eu pego eles no reflexo O dano é muito alto, velho Mas o dano é muito alto Mas o dano é muito alto Bata em tudo. Às vezes eu tô enfurecido, eu saio batendo em vaso de flor. Outra porta de luz. Hum... Ok. Não tem como impedir os elfos de se enfrentarem? Se Freyr não tivesse abandonado o reino, poderia haver uma paz definitiva. Mas agora... Será mesmo que a culpa é toda do Freyr? Essa guerra começou muito antes dele chegar. Mas ele tinha o poder para curar a terra e acabar com a guerra, não é? Ele fez o mesmo doido. A errada. Talvez para alguém, mas não para ele necessariamente. Bom, acho que todos têm o direito de seguir o próprio. Seja lá onde forem parar. Ah, garoto. Não é daqui? Parece ser daqui. Acho que não. Agora acho que vai, hein? Não. Debaixo, será? Debaixo, será? Hum... Do outro lado? Caralho. Caralho. Ah, se for daqui... Porque esse aqui não tem escudo, né? Eu não preciso nem mexer esse aqui, não. Se eu jogasse ele para o outro lado ali, eu conseguiria pegar de lá, tá ligado? Porque agora eu conseguiria ir lá do outro lado. Eu acho que é isso, né? Vamos ver. E daqui, daria o reflexo, né? Ih, não daria não. Ih, garanho. Adoro quando eu me perco nos negócios, que claramente é muito fácil, né? Claramente é muito fácil. Se eu ver aqui de baixo. Tem que ter uma forma de mover a pedra do anoitecer da estátua para conseguir o ângulo certo. Então tá no lado certo. Eu estraguei. Ah, sempre tem que dar uma olhada, né? Mas não. Então, calma. Então joga ela para lá. Aqui não é. Deve ser de baixo, então. Só pode ser de baixo, né? Inclusive. Deve ser daqui, ó. Ué, mas aqui ela tá ricocheteando. Aí eu teria que jogar... Tá certo, mano. É daqui, aí eu tenho que colar aqui na frente. Pô, só pode ser isso. Ó. Que loucura, cara. Não tem como não ser isso. Que loucura, cara. Ué. Ué. Porque essa aqui tá ricocheteando em aberto. Eu não tô sacando. Ah, o cristal de luz é esse aqui embaixo, mano. Eu tô pensando que é aquilo ali lá em cima. Não. Aí eu tô sendo meio burro mesmo. Ah, sim, né? Não. O que tem é resolvido. Ai, que raiva que eu tenho quando eu me perco, mano. Eu movi a estátua. Certo? Não tem outro movimento pra fazer. A estátua é direita e esquerda. É, pro outro lado ela fica muito alta. Então é pra cá mesmo. Aí agora eu teria que jogar ela daqui, ó. Só que eu não tenho ângulo pra isso. De novo. Segunda vez que dá uma dessa aqui eu me perco. Teria que ricochetear meio que pra baixo, né? Não, aí não vai ser um negócio tão milimétrico, né? Os caras não iam... Parada ali. Será que tem a ver com aquilo ali? Deixa eu ver. Pera aí. Talvez tenha algo a ver com isso aqui, ó. Não, isso aqui foi o que eu abri pra... Caralho, mano. Mano, eu não posso ser tão burro, né? Quer dizer, até posso, né? Como é que incomoda, né? Tá. Muito fácil. Isso aqui, ó. Tá, agora eu só preciso decidir o lado. Tive que quebrar a asa. Tinha que quebrar a asa da estátua. Eu não tinha entendido isso. Aí o Atereus deu a dica. Beleza. Agora é lá de cima. Ai, que ódio. Agora vai. Não vai, mano. Tá. Ah, entendi. As asas estão ligadas aqui atrás. O que? As asas estão... As asas estão o quê? E... Calma, agora talvez eu venha aqui. Ué? Mas tinha que ser... Ah! Espera, eu entendi as asas. Estão ligadas aqui atrás. Ué? 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 É, mano. Essa porra só rebate. E o Atreus falou. As asas estão ligadas aqui atrás. Então, de algum jeito, eu acho que eu ainda tenho que quebrar aquela outra asa. Hum... Beleza. Era isso aqui, ó. Vai. Lá em cima. Ah, garota. Agora eu vou jogar essa aqui pra lá. Dá certo, hein? Agora foi, porra. O Atreus também dá dica baseado na posição que ele tá, né? Tem que lembrar disso. Ainda não deu, mano. Agora eu vou ficar no alto, né? Deixa eu dar aqui, ó. Na última vez que viemos aqui, a gente matou o rei elfo escuro. Mas que pena. Queria mesmo saber o que houve, irmãs, para o Atreus. A gente teve que se defender. Mas quando ele morreu, disse que ajudamos do lado errado. Entendo. Ainda está ouvindo uma criatura ferida lá fora? Acho que sim. Pode ser só a tempestade. A gente pode investigar depois de desvendar a profecia da Vidente Misteriosa. Ali, a Câmara Central vai nos levar até o topo. Depois da gente passar por mais uma porta de luz. Puta vida. É outra porta de luz mesmo. Pensei que essa aqui, pelo menos, a gente ia só atravessar. Tá, claramente tá remendado aquilo ali, hein? Cadê o cristal? O cristal tá ali. Beleza. Deixa eu descer, não. Onde? Aqui, ó. E se a gente... Deixa que eu agilizo isso. Boa, Tyr. Perfeito, perfeito. Perfeito, Tyr. Caraca, é isso. Isso é pica, Tyr. Isso é pica. Ah, a luz de Alphine. Impressionante. Ó, moleque ali, ó. Não mesmo, Tyr. Tá louco? Baú brilhando, vermelho. Bonitão. Ih, caralho. Falando em... Não deixar nada pra trás, hein? Sem limites? Como assim? Poder? Evolução? Preciso reconhecer o trabalho dos elfos luminosos. Não há um templo tão bonito quanto este em todos os nove reinos. E pensar que, apenas dois invernos atrás, tudo isso estava coberto por uma colmeia e escuridão. Tenho certeza que isso tinha uma beleza própria. Mas o que eu posso dizer? Marmone branco e ornamentos em ouro são muito mais elegantes. Sabe o que é sem limites? A zoeira, Mimir. Só não vai perder a cabeça. Ah, ha, ha. Ah, ha. O que houve? Da última vez eu ouvi minha mãe lá dentro. Agora não ouço mais. A alma dela faz parte da luz agora. Foram unidas por forças mais antigas do que Odin. Ela está em paz, Atreus. Espero que sim. Quando o meu pai entrou na luz, ele disse... Você entrou na luz de Aufheim? Entrei. E mesmo assim, você está aqui totalmente são. E não foi incinerado. Me diga, Kratos. O que você viu? Essa lembrança é só minha. Mas tudo passou muito rápido. Não foi rápido pra mim, não. Eu fiquei preso. O Atreus se superou muito pra me salvar. Só não imagino como foi. Bom, o tríptico de Groa aguarda. Já conheceu a Groa? Várias vezes. Mas ela era muito atormentada por visões, então. Falar com ela era... Difícil. Pra dizer o mínimo. Falar com ela era... O que foi? Eu... Ouvi alguma coisa. Pai, ela... Se foi. Se foi. Vamos. Estão organizando muito Kratos. É muito legal. Quase chegando. Mudaram umas coisas. Da última vez, tinha coisas de colmeia aqui. Vários elfos escuros. Eu... Todo esse tempo eu achei que o rei elfo escuro... Que os elfos escuros eram... Tir. Sim? A gente ajudou o lado errado. Hum. Tem certeza que essa é a pergunta certa? Eu... Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato. O que acha, Andréus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu... Eu não sei. Então é melhor não escolher. Polêmica of War. Caralho, eu lembro desse lugar. Caralho, ficou lindo, mano. Tu não tá aqui, né? Tu não meteu essa, né? Vamos ver esse ingliseiro aqui que temos aqui, mano. Obrigado. E vamos ver o que eu consigo com você, mano. Aprimorável. Deixa eu ver a minha lâmina. Minha lâmina é uma das que tá mais... Força e sorte é o que tá. Força e recarga. Pega a sua força. Cara, eu vou aprimorar um pouco minha lâmina, porque ela tá meio pra baixinha mesmo. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com o meu escudo também. Boa. Consigo aprimorar o escudo. Isso é interessante. Meu escudo é muito bom. Eu gosto bastante desse escudo de parede de pedra. O que mais temos? E no machado, deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa. Tô de marreta furiosa. Vou dar sorte de Hauer. Já começa nível 2. Força e sorte, força e recarga ou só força. Cara, eu vou mandar o... Vou colocar você e vou te melhorar. Punho de gelo fortificado. Beleza. Tá pedindo madeira pedra, né? Obviamente, ele tá pedindo já coisas que eu não tenho mais. Vamos ver de armadura. Espaldeiras da... Caralho! Olha a melhor... Ah, é a Nida... 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 Nidavelir. Bafoneira de poder Vidal. Eu poderia melhorar minha bafoneira. Ela vai me dar mais força e mais defesa. Inclusive, é o que tá equipado. Então, eu vou... É isso. Eu vou melhorar ela, né? Talvez a proteção de Nidavelir depois eu consiga pegar. Essa é a melhor coisa que eu fiz hoje. Armadura de pulso. Eu tô me dando full força na armadura de pulso. Hum... Confeccionável. Eu vou reduzir minha força. Pô! Mas eu vou fazer as braçadeiras da iluminação. Gostei. Me dá bastante rônico. Deixa eu ver se dá pra melhorar ela. Não dá ainda. Ah! E ela comba com alguma... Pera aí. A braçadeira da iluminação, ela comba com o cinto da iluminação. Hum... E aí ela joga meu rônico e minha defesa lá pra cima. Interessante. Interessante, mano. E as duas combadas... 30% a mais de aumento de dano rônico. Porra, gostei muito. Beleza, mano. A gente tem mais pra falar? Talvez tenha. Acredita em destino, Sindri? Ah, é claro que não. Você acha que eu ia lavar tanto as minhas mãos se achasse que o que eu faço não faz diferença? Só tem uma coisa que pode dizer como a gente vive a nossa vida. Nós mesmos. Achei profundo. A sua forja não tava do outro lado do santuário antes? Ora, alguém presta muita atenção? Talvez os elfos luminosos tenham achado que ficava melhor desse lado. Eles gostam muito de estética. Sinceramente, tô tão confuso quanto você. Mas a forja dada não se olha o crisol. Porque é bem sujo. Enfim, boa sorte. Sim, disse o negócio com a limpeza, né? Bora, mano. Seguiremos. Isso aqui me parece um daqueles armários, né? O gigante sempre gostaram de esconder segredos em plena vista. Então vem cá ver isso. Da hora, mano. Os armários já eram irados, mano. Isso aí deles abrirem agora pra um portal. Nossa, ficou dez vezes mais da hora. Ah, sim. Aqui vemos a Groa em busca do marido desaparecido. Ela nunca desistiu de achar ele. Meditou por semanas a Phil. Infelizmente, ela achou... Hum. 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 É pra ser... Eu. É você, lutando no Ragnarok. Não. Eu não... Eu não posso. O que é aqui? Ora, essa é nova. Asgard é destruída? Mas, os outros reinos prosperam? Eu. Eu. Ela mentiu. A Groa mentiu. Faz sentido! O Odin tá seguindo uma profecia falsa! Então, podemos vencer o Ragnarok. E acabar com o Odin. Nós não estamos presentes em nada disso. Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard. E mais, o exército de Hel tava lá. E os elfos. O campeão. Tá bom. Não importa quem seja. Mas dessa vez, sabemos de uma coisa que o Odin não sabe. A gente pode vencer. Tia? Tia. Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas. Mas... A gente acabou de ver... Não, Atreus. Está errado. Vamos. Há muito a discutir. Temos que ir. Não dá pra impedir o Ragnarok. Mas dá pra vencer. Se destruírem Asgard, Odin não vai ser a única vítima. Deve ter algum outro jeito. E lá vamos nós. Para levar a saída. Concordo. Compa que o Luz. Cuidado. Peguei. Arremesso de Elfo, filho. Peguei. Não é essa? Caralho, mais um remédio de alfa. Pesadelo, esquerda! Acima de você, vai! Ah, não vai dar para pegar. Nossa! Nossa, sério, mano? Que bizarro! Vamos, vai! Ok. Chaquette. Que alfa! Talvez seja para jogar de volta! Que alfa! Caralho que decida! Que alfa! 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 Caralho, uma regacice, ó. Ele está bem agitado. Será que está bem? Foco, Atreus. Vamos! Por aqui! Por aqui! Nossa! Iiiiihihi! Mais um remédial. Legal derrubar eles, né? Agora, por que eu vim por esse lado, né? Não faço ideia. Ah, mas dá para ir por aqui. Vambora. Caralho! 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 Ai Ai Morrei Atreus, se você não me defender aí E agora vai Toma Peguei Vem Atreus, vamos, vamos finalizar, vai, vai, vai De primeira, vai Peguei Nossa Alva, há alguns invernos nós derrotamos o rei elfo escuro Svartalfcur Ao que parece, uma nova guardiã do tempo da luz foi escolhida na ausência dele O manejo da espada que ela demonstrou e o modo como lutou foram diferentes de tudo que eu já havia enfrentado Ela iniciou o ataque, porém mais uma vez Atreus questiona se não ajudamos o lado errado Referindo-se à luta entre os elfos luminosos e escuros O único lado onde podemos ficar nesse conflito é o nosso Passar de a pau no cu do zéu Acabou Falta muito pra acabar Ai que legal Multipliquei o centro do escudo Eu... Vai ficar tudo bem, Tir Você viu o que vai acontecer? Eu disse que não ia participar da guerra Mas aqui estou eu, arrastando um elfo inocente Inocente? E marchando em direção à destruição de Asgard Que escolha a gente tem? Sempre tenho uma escolha Eu não vou levar vocês pra guerra Não vou Não sou mais esse deus Eu não quero lutar Mas com vocês três não dá pra evitar O caminho de vocês é cheio de morte Dores, sofrimento, inimagináveis Coitas não fala nada Marão Não Atreus Merda Se segura Aqui Suas correntes Suas correntes Nossa Que cena foda Que horror Está ferido Não, senhor Aí Tir Valeu E sinto muito por antes Eu... Não Eu sinto muito Eu não devia ter vindo É melhor irmos Olha Eu só quero fazer a coisa certa E de acordo com a profecia Chega de falar da profecia A guerra não vai te dar o propósito Que você busca Atreus Só um massacre E o que a gente faz, então? Aceita? Não faz nada? Chega Discutimos o próximo passo Quando não estivermos em perigo Ai, caralho Um ataque de um elfo escuro Que sorte Cansei de enfrentar Não podem deixar a gente em paz Cansei de enfrentar Pega eles Ok, mais um Calmou Nossa, a flecha do Atreus Ela não está machucando muito Mas, mano Ela desarma os caras De um jeito, velho E tem uma coisa Pode ser Ela já Beleza Um pouquinho de cura Tô passando um apertinho aqui, velho O jogo me ralphou bem antes dessa briga aqui Entendi a ele, puxar o machado Beleza Cheguei esse Vamos pro próximo Nossa, moleque Finalmente usei o reflexo das paradas Legal, legal, legal Maneiro, maneiro Viu, tiraria, assustei, mano Aqui em cima Vamos continuar Que boa, garoto Pegaçou sozinho, velho Ah, agora eu quero usar o terreno pra tudo Usei pra me ralar, mano Bateu desesperinho Pra você que vai morrer ali Caralho Tem hora que os elfos da luz Eles vêm, mano Com tudo, velho Ele tem uns ataques que me tiram muita vida Vai, aqui Garoto Como assim, pai, aqui? Ué Ah, tá Tá brilhando, né Última seta Literalmente Esprintada na parede Continue em frente Atrás de você Ainda bem que o outro não me larga, mano Porque a flashinha dele faz a diferença Atrás de você Cheguei Boa, velho Vambora E as flechas do A3, filho Vão me salvar muito ainda Nossa senhora Podemos ir agora, por favor Falta pouco Por aqui Caralho Caralho O Cheir tá O Cheir tá Em constante estado de negação Hum Hum Você quer guerra, Atreus? Veja só o legado que essa deixou para as terras áridas Eu não aguento mais Nada de pressa É melhor a gente dar uma olhada nesse deserto Olha, eu sei que não é pra confiar em profecias Mas não sei se faz sentido ignorar o que a gente viu Não vamos ignorar Vamos falar sobre isso em casa Por enquanto Eu só quero procurar o animal ferido que você ouviu antes Você? Mesmo? Sim Bom Tá bom então Legal Isso aí Vai na frente Calma aí Calma aí que eu não vou inquietar Enquanto eu não pegar esse olho aí não Filha da mãe Vamos chegar às terras áridas lá em cima Depois de passar por esta substância de colmeia Eu lembro disso Com certeza é um território dos elfos Filha da mãe, velho Não dá essa daqui Olha aí, rapaz Que saudade, hein Cara, já pensou em cozinhar carne com as suas lâminas? Não E a estragar a carne Ah, por causa da magia delas? Do sangue Ah, sim Deixa pra lá Comentário, né, mano? Que observação fatídica Filha da puta, mano Nossa, como eu dei esses bichos, mano Nossa, eu dei muito esses bichos Nem ferrando, bicho Deixa eu ir pra cá, pelo jeito, ó Nem ferrando Meu Deus Vai pra cá, né, ó Ah, filha da mãe Que ódio, velho Deixa eu ver como que a gente tá Só, né, dar aquela olhadinha no mapa Porque eu tô achando o seguinte Eu não tenho fast travel nesse jogo, né A não ser quando a gente chega no portão Saudações, viajantes Ih, missão secundária O Atreus ouviu uma criatura sofrendo no deserto Uma tempestade dessas? Que incrível Você conhece a Alphine muito bem, né? Tem ideia do que tem por lá? Não, desculpa Eu e os elfos É uma longa história Mas é melhor que nossos caminhos não se cruzem A substância de colmeia é mais pegajosa do que eu gostaria Mas boa sorte na busca Coloquem um pano nas orelhas Pra não deixarem entrar Não reclamem antes de tentar Obrigado por guardar Ele tem melhoria pro Leviatã Oh, yeah Isso aqui muda muito Esse machado tá cada vez mais forte A gente tem mais pra falar? Na verdade você tem um portal, né, Sindri? Deixa eu entender mais ou menos aonde tá essa missão Aqui tá o tal do animal Vamos lá, Atreus Vocês sabem que eu gosto de focar aqui no Patflix Na campanha principal Mas a ideia de ter um animal ferido Dois gulons estão sentados na frente deste marco Que exibe a palavra anormal Eles estão amarrados a um trenó E completamente calmos Que estranho Há quanto tempo estão aqui? São tão bem comportados quanto Speck e Svanar Que animais são esses? Gulons Eles são de Vanaheim Não sei o que estão fazendo aqui Alguém treinou eles pra puxar Trenós O que são Trenós? Gulons domesticados? Muito estranho Alguma ideia da direção do seu animal ferido? Ou a gente veio aqui só pra curtir esse clima? Não consigo ouvir nada daqui Que tal decidir o nosso rumo em uma caverna? Um baú de tesouro? Maldita areia! Ué, eu não consigo puxar ele? Ué Que bizarro Vambora Olhem, a entrada de uma caverna Caralho Esse é literalmente mundo aberto Cheio de exploração e dungeons aqui O que tá acontecendo, cara? Essa caverna passa por baixo do deserto Será que a criatura está aqui dentro? Acho que sim A gente vai achar ela Que lugar é esse? Um refúgio para os elfos escudos Um dos poucos que reta agora que foram barrados do templo Ótimo Um dos poucos Agora é o combo da mecânica dos dois jogos, né? Beleza, irado. Agora é o combo da mecânica dos dois jogos, né? Nossa! Nossa! Esse eu vou pegar... Segura os outros aí, Atreus. Beleza. Falta um bobo. Fala. Sabem, agora que eu sei mais sobre os elfos escuros, não queria ter que lutar contra eles. Eles os atacam. Bom, esse é o lar deles. E depois do que aconteceu em Aufheim, será que dá pra julgar eles? Tá, tem que quicar em alguma coisa aqui, eu só preciso achar o quê, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cara. São três... Ahn... Precisava talvez subir em algum lugar? Ali com certeza dá pra subir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Eles devem usar as cavernas como pós-avançados para depois invadirem o templo. É um lugar conveniente para observar o inimigo e planejar o próximo ataque. A criatura que ouviu, o que ela diz agora? Nem sempre é assim. Alguns animais só... Eu sinto o que eles sentem, entende? E seja lá o que for essa criatura, ela sofreu o que mais. Entendi. Por que a pergunta? Curiosidade. Sério? Eu sou capaz de ficar curioso. Entendi. Ai, mano. É evidente, é evidente a humanização do Kratos, né? Tipo... Eu adoro, tá? Não é uma crítica, jamais. Eu tô adorando isso. Eu só acho engraçado, mano. Tá, não é desse ângulo, provavelmente... Mas aí de que ângulo que seria? Não faz sentido, né? São três ali. Faz putz! Faz putz! O cheiro deles é horrível Tá, aqui estão as duas Aqui está uma das letras que faltava Ali dentro estão as outras Ah, tá, beleza Não, não estão não Aqui está o R C Ué Pior que esse é aquele que volta, né Então eu preciso meio que fazer rápido Hum 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 Bom, isso normalmente é pra ser rápido Eu preciso ter ângulo pra pegar todos Hum 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 Talvez aqui dentro esteja escondido E eu tenho que pegar pelo reflexo É aquilo ali, não é? Hum Hum Tá, vamos seguir Talvez eu ache alguma coisa mais pra frente Hum 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 Eu só quero entender por que você quer ajudar um animal qualquer Não é isso que você quer Não, não Eu quero Só tô surpreso que é isso que você quer também Tá, é aqui dentro Beleza É o que a gente imaginava então Tava certo É Como que eu vou acertar todos? Hum Hum Beleza Então Vai ter que ser Beleza Beleza Ah Bom Mas falta mais cinco, né? Hum Ah Que beleza Caralho Já valeu muito a pena Já Já valeu muito a pena É isso É isso É isso Eu sou desses alfos, mano Ah 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 Tomar no cu Ah 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 Nossa, eu odeio esses elfos O moleque tá amadurecendo, porra Hummm, ainda nesse cantinho, eu trouxe, aqui ó Caralho, eu nem tinha visto isso, mano Eu vi o bagulho do reflexo, mas eu não vi essa parada aqui não Morreu Morreu Oples Caraca, velho, olha o tamanho, isso aqui é uma missão secundária, tá? E olha o tamanho dessa brincadeira aqui Hummm, tá, eu tenho que dar um jeito de quebrar aquilo ali, beleza Opa, já achei, já Será? Não Tá lá, garoto Tá, tem ali Tem um bagulho que gira aqui em cima Por aqui eu destruo só dois Aquilo ali gira Então eu tenho que ricochetear aqui Não, calma aí Então teria que ser de algum jeito que eu pegue aqui Eu acho que ele tem que ricochetear Hummm Extremo, mano O único ângulo que pode ser é esse Eu tenho onde subir Ah, só se eu tiver que voltar e subir por ali Porque agora eu já Ah, mas calma Beleza É que parece que não importa o que a gente faz em Alphine Sempre acabamos machucando elfos escuros A gente veio pra ajudar a criatura que você ouviu Eu sei disso Mas sou eu que costumo arrastar todo mundo pra tentar ajudar os animais Por que você se importa tanto? Tá escondendo alguma coisa de mim? Não Moleque chato Eu só tô sendo legal com você Fazendo a missão secundária aqui Que pentelho, né? Nossa Aproveita, cara Curte o rolê Nossa, de costinha, filho No retorno do machado Quase foi de novo Flanco direito Ai Ai, essa doeu, cara Foi mais um ninho foi na explosão A hora que machucou, né? Mas tudo bem Seguimos Nossa Achei O que é isso? Pelo fantasma da grande Kempfiel É o maior rafigufa que eu já vi Não tá só sofrendo Tá tentando cantar? É a canção das areias Eles não costumam cantar assim debaixo da terra Isso tá causando a tempestade? Sim Com esse peso todo da colmeia Eu imagino que ele tá preso aqui há muitos invernos Calma, Almok A gente vai te tirar daqui Caralho A última criatura parecida com uma lula que vimos foi a jantar, então Nossa Eu gostei da tentativa de humor, carinha Mas foi um péssimo trocadilho E até com vergonha Tá, enfim Não dá pra ganhar todos Isso, muito bem Beleza, começar a limpar aqui o... Agora ele consegue se mexer Mas ainda não consegue sair Muito da substância de colmeia sumiu Dá pra soltar da superfície agora Caraca, velho No meio do deserto, achar uma água viva presa embaixo da areia Fazendo as tempestades Aí é surpresa Olha aqui embaixo Halfgufflas gostam de escavar Então eu acho que a culpa não é toda dos elfos escuros Mas tá preso na base deles As substâncias de colmeia não pertence aos elfos escuros Como a luz não pertence aos elfos luminosos É só mais um recurso natural de Alfheim Que os elfos usam desde a época dos ancestrais Os elfos luminosos querem jogar a colmeia pra longe Já os elfos escuros Usam ela aqui nas terras áridas Laje sussurrante Interessante Opa Armadura nova Então, mas e aí agora? Eu tenho que ir pra algum lugar, né? Deve ser aqui, ó É aqui Dá pra soltar o Halfguff aqui Clássico também, hein? Ele voa Caralho Claro que voa É o Halfguffa O Kanto tá bem mais feliz agora Olha, a tempestade passou Isso Quem sabe isso não melhora a nossa reputação com os elfos escuros Aí, pai Obrigado por trazer a gente aqui Mas você não tem que fazer essas coisas só pra me distrair do Ragnarok Tá bom? Isso não foi uma distração Não? Então, por que a gente tá aqui? Já parou pra pensar? Que ele quer passar um tempinho contigo? Enquanto ainda pode? Sério? Ninguém sabe o que nos espera Mas se for o Ragnarok Eu quero aproveitar o tempo que nos resta Ai, que fofo, guys Eu não sei o que dizer Ai, eu quase chorei Foi bonitinho Obrigado Por nos trazer aqui Eu fiquei feliz por isso Eu também Ai, que bonitinho, velho Caralho Aí ele pegou, porra Aí quebrou A gente não sabe o que nos espera Então ele quer aproveitar o tempo que ele consegue E olha A gente soltou a rafgulfa, mano Ela vai ficar voando aqui pelos céus E é lindo Caralho O bicho é muito grande Mimir Quantas histórias você contou sobre o Odin e o Thor E todas as coisas ruins que eles fizeram Vamos ver quantas a gente lembra Acho que sempre é bom refrescar a memória do meu pai A memória não precisa ser refrescada Eles invadiram nosso mar É, mas eu tô falando de histórias Das outras pessoas que eles prejudicaram Vamos ver Agora não Acho que isso aqui limpa a nossa imagem com os elfos escuros Olha, os elfos escuros Vamos forrar eles na porrada Fodeu Mano, fodeu muito O bicho é muito forte Caraca, mano Que briga difícil Eu não tava esperando isso aqui não O bicho é muito forte, mano Ele é tipo o boss Só que eu não tava esperando, né O boss lá É que a gente enfrentou lá no primeiro jogo Ele tem as mesmas skills Os mesmos ataques, tudo Nossa, pior que o jogo foi cruel, hein, mano Caraca, mano Quanto tempo de vídeo Manos, vamos pra Eu vou voltar aqui pra explorar Com certeza Mas acho que a gente tá num momento agora De avançar um pouco na história, né Porque eu não sei o que vai acontecer Quando a gente for Pra casa do Cinder Do Cinder e do Brock É Brock mesmo Brock e Cinder, né Os soldados Que a gente comprou em Svartalfheim Eram Enheriar Achei que os Enheriar Eram só espíritos Pra Ragnarok Em Valhalla Não eram espíritos Verdade, cara Parece que o Odin Achou uma precha Acionou as forças Como um exército Permanente Talvez algo que ele só fez Porque não tinha Valkyrias Para impedir Voltando Vamos lá Viu o avanço da história Ah, um engajo De acessórios De companheiro vazio Casa do Cinder Tá lá Partiu Bom, espero que o Tyr tenha tido tempo Pra se recompor Sei lá Sim Eu vi centelhas Do velho deus da guerra nele Mas duraram pouco Não tem nada de errado Em ser contra guerras Ou contra profecias Você tem razão Não dá pra saber ao certo O que os gigantes Queriam dizer com aquilo Sou só eu Que lembra Que eles previram Toda a nossa jornada Até Iotunheim Se também viram o Tyr Liderar exércitos No Ragnarok Eu acredito A questão é Como fazer o Tyr Acreditar nisso Mestre Kratos Preciso falar com o senhor Oxi Qual foi? Se precisar dos meus Serviços Se eu não estiver presente Eu instalei esses sinos Para o senhor me notificar Basta jogar seu machado E tocar os sinos Que eu atenderei As suas necessidades Gostaria de fazer um teste? Por que eu vou precisar de você? Que arremesso magnífico Mestre Kratos Um profissional experiente Muito bem Já sabe como me contatar Tá bom Tenho uma pergunta Excelente É um prazer Oferecer meus conhecimentos A quem se interessar Depois da borda Lá perto do portal Eu percebi uns dragões Dragões? Ah não Jovem Mestre Atreus São lindworms A prole de Nidhog Nidhog? Nossa, Nidhog Correto Ela também é uma peça vital No ciclo de vida Iggdrasiliano Por assim dizer Eu cuido dos galhos aqui E a Nidhog Mastiga as raízes embaixo Para evitar super crescimento É um equilíbrio São amigáveis? Bom, eles não são tão afáveis Quanto eu Mas também não espere hostilidade Desde que os deixe em paz Nidhog é uma matriarca severa Tão protetora das crias Quanto determinada Ensinar com disciplina Isso parece Familiar Adeus por enquanto Mestre Kratos e companhia Valeu o esquilão É maneiro Ó, engaja o acessório de companheiro Tá, precisa fazer isso Deixa eu fazer logo Porque senão vai ficar Essa mensagem na tela Eu vou ficar puto É... É... É em armadura Talvez aqui Acessório Beleza Deixa eu ver se o jogo tá me prendendo Eu quero entender se agora eu tô em... Mundo aberto Legal Então aqui mostra as missões Aqui eu tenho o mundo aberto, né É... Engraçado Nivhain Eu tenho Nivhain Eu tenho Svartfahain E eu tenho Aufhain Só que Aufhain não tem missão Eu posso abrir no meu menu de missões e ver E também explorar Correr atrás dos olhos de Odin e tudo mais Então senhoras e senhores Este é um excelente momento Pra gente terminar esse episódio de Patflix São três horas de vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que o próximo vídeo seja um pouco mais longo também Agora com a hora do meu dia é uma boa para Ah, eu preciso fazer umas coisinhas Almoçar, tomar um banho E eu voltar e já vou gravar mais um vídeo E aí esse talvez eu consiga fazer quatro horinhas Até um pouco mais Pra gente seguir avançando aí nesse Patflix Como eu falei O formato teve que mudar No lugar de vários vídeos no dia Menos vídeos, mais longos A ideia é zerar mais ou menos Uns dez vídeos se possível Então vamos que vamos Vamos junto Vamos forte Vamos com tudo Porque foguete não dá ré Certo rapaze? Muito obrigado pelo carinho Até a próxima Um beijo É nóis Mais vídeo na playlist Tchau Tchau